Olá pessoal, vamos bater um bolinho de chocolate nessa quarentena? Um bolinho gostoso, levinho. Ó, meu forno já tá aquecendo, minha forminha já tá untada. Uma receita bem fácil. Eu gosto de peneirar tudo que vai no bolo. Se você quiser, não precisa peneirar. Eu vou botar aqui duas xícaras de farinha de trigo. Ó, viu? Fica peneiradinho, fica bonitinho. Vou botar agora duas xícaras de açúcar. O açúcar é o que eu peneiro mesmo, porque nessa quarentena a gente tá lavando tudo, né? Então tem até a tendência do açúcar formar aquelas pedrinhas, que fica umedecido, ó. E como é que você pode tirar a pedrinha? Passa na pedra. Pronto. Pronto. Agora eu vou colocar uma colher de fermento em pó. Eu vou colocar o da marca Royal, mas pode ser da sua preferência. Uma colher apenas. Minha colher, ó, bem... Cheinha, ó. Uma colherzinha de fermento. E uma xícara de chocolate em pó. Eu vou usar da Nestlé. Mas você pode usar o da sua preferência também. Eu também gosto de peneirar o chocolate pra não ficar... Aquelas bolas de chocolate. Eu tenho medo que fique aquelas bolas de chocolate que não se desfazem. Aí eu dou uma peneirada também. Porque eu não gosto de bater o bolo na batedeira, hein. Eu gosto de bater o bolo na batedeira. Você vai amassando assim também. Tá vendo essas pedrinhas de chocolate? Normalmente ficam duras quando molha. E aí eu gosto de desfazer elas. Eu vou bater mais um pouquinho. E aí, ó... Eu gosto de mexer tudo. Ficar bem misturadinho. E aí eu deixo aqui reservado. E vamos pro que vai agora no liquidificador. Vou botar aqui... Quatro colheres de manteiga. Na verdade, eu vou botar margarina. Vou botar aquário. As minhas colheres são bem cheias. Vou colocar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. O do dois. Ó. Três. E a última colher. Aí. Vou botar... São três ovos. Como mágica, vai aparecer tudo no liquidificador. Olha a mágica. Apareceram os ovinhos. E agora eu vou colocar uma xícara de leite morro. Vou fechar. Vou deixar batendo só por um minutinho. Na velocidade máxima. Na velocidade máxima. Tem tactile allergies. E aí— Beijo. E aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Acho que tá ótimo Ó, bem misturadinho Tá bem misturadinho Batindo a velocidade máxima Não sei se deu pra vocês ouvirem Está ótimo Agora eu vou botar aqui dentro E vou misturar o bolo Gosto de abrir um buraquinho assim na massa E eu vou jogando aos poucos E vou mexendo Mais um pouquinho Vou botar o restante Tudo E agora dá aquela mexida Difícil mexer É segurar o celular Porque esse vídeo é bem Super caseiro Igual o bolo, né gente Batido na mão Então ó, como é que fica a consistência da massa A massa bonita, né Vou botar aqui a câmera em outro ângulo Já vocês verem eu colocando a massa Na forma Aqui a forma, ó Limpadinha Limpadinha Vamos dar a misturação e já volto Olha que linda, ó Bonita a massa, hein gente? Fica uma delícia Fica uma delícia esse bolo Ele fica muito fofinho Uma vez a massa toda acomodada Eu dou uma mexida pra dar uma acertada nela dentro da forma, ó Tá certinho na forma O meu forno já estava ligado Porque eu ligo o forno assim que eu começo a bater o bolo A gente põe no forno E eu vou aguardar em média uma meia horinha pra enfiar o tradicional palito Então a gente já volta Loucinha lavada Bolinho Vamos dar uma olhadinha nele Ó Tá quase pronto A gente já pode começar a pensar na cobertura, né Vamos lá Eu vou colocar uma colher de manteiga Ó Bem cheia, tá vendo? Parece que tá cheia, mas nem tá Eu gosto de fazer o recheio com a manteiga derretida Então eu vou esperar ela derreter Vou colocar uma vez que eu tô aqui Separando os outros ingredientes Manteiguinha completamente derretida, ó É pra derreter, gente Não é pra deixar queimar não, tá? Só pra dar aquela derretida Aí eu vou pro próximo ingrediente Que é o leite moça Que delícia, hein? Vou dar uma raspadinha na lata aqui Pra aproveitar bastante Nada, tá bom Agora eu vou colocar Quatro colheres de chocolate Eu uso O da Nestlé Como eu mostrei, né Não gosto de fazer com Nescau Porque o Nescau Ele tem açúcar E aí não fica com aquele sabor De chocolate O brigadeiro, né Ele fica meio Açucarado Muito doce Não sei explicar Direito Então eu prefiro fazer com chocolate em posse Quanto por cento? Mas se você prefere com brigadeiro Tá tudo bem Ó, chocolate Quatro colheres de chocolate Eu vou mexer tudo com fogo apagado, tá? Não gosto de misturar com fogo aceso Agora depois de tudo bem misturadinho Que eu acento fogo Tem um segredinho aqui nessa cobertura Que pra ela não ficar durinha Eu acrescento Duas colheres dessas daqui de leite Ou seja, são quatro colheres normal Essa colher aqui, ela é fundinha Então agora eu vou dar Que eu acendi o fogo Eu vou acrescentar o leite Por que que eu coloco O leite na cobertura, pessoal? Porque eu gosto daquele bolo molhadinho Eu gosto daquele bolo Que a cobertura penetra Dentro dele E aí ele fica Por fora E por dentro A cobertura Ele fica bem molhadinho De cobertura Ele é um bolo muito fofo Nossa, tá cheirando aqui Que vocês não têm menção Eu vou mostrar pra vocês O ponto que eu gosto Vou continuar mexendo Fico mexendo sem parar Até chegar no ponto De cobertura Não é ponto de brigadeiro Ele fica mais molinho O segredo também Pro bolo ficar bem molhadinho É você jogar a cobertura nele quente Não pode esperar o bolo esfriar Pra poder começar A jogar a cobertura Eu furo todo ele com garfo Eu vou fazer aqui Pra vocês verem E aí joga a cobertura nele Ainda quente Aí o bolo vai ficar Todo molhadinho Fica uma delícia A cobertura já tá quase no ponto Ó, tá vendo? Que já tá dando pra ver o fundo Eu faço assim com a panela Já vejo o fundo Com a panela não Desculpa Com a colher Já consigo ver o fundo da panela Tô quase no ponto Senão fica muito duro E não fica aquele bolo molhadinho Ah, meu bolo tá cheirando muito Pra apagar o fogo Porque com certeza ele está pronto Pronto Paguei o forno Nós vamos fazer o teste do palitinho Ai, meu Deus Não pode parar de mexer o brigadeiro O brigadeiro também tá pronto A abertura está no ponto Ó, já até começou a borbulhar Tá vendo? Vamos ver como é que tá esse bolo Ó, sequinho o palitinho Nada grudado no palito Foca, câmera no palito Tá Palito bem sequinho, ó Nenhum pedacinho de bolo O bolo tá ótimo Deixa eu pegar o pano de prato Agora eu vou tirar ele Vou tirar aquela furadinha Com garfo Ficou lindo, ó Está muito, 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 muito de olho Fura sem medo Quero aqui ver como é que eu vou fazer Pra jogar essa cobertura Segurando o celular, hein, gente Vai ser um desafio Olha como é que ele fica fofo Muito fofo esse bolo Ó, vamos fazer o seguinte Eu vou jogar um pouquinho da cobertura Vou dar aquela pausada Deixa eu botar a colher aqui pra vocês Vamos lá Apertura tem que ser quente O bolo tem que ser quente Que aí penetra Fica Uma delícia Deixa eu dar uma espalhada com a colher Já volto Ó, a cobertura Ela parece estar mole Mas conforme for esfriando Ela vai endurecendo Aqui, ó Ó como é que tá a textura dela É conforme cada vez mais fria Cada vez, ó Fiz até buraco na pôr Cada vez mais fria Cada vez mais dura Agora falta o que aqui Para o final O granulado Vou pegar Peraí Agora jogar o granulado Eu encho de granulado Aqui em casa A criança adora Não tem dúvidas De que o queijo é uma delícia Mas vou cortar um pedacinho Ó como é que eu gosto de granulado, gente Matheus adora granulado Vou cortar um pedacinho Para vocês verem a textura Fofura dele Olha a fofura dele, ó Ele fica muito Fofo E molhadinho Olha lá Tá vendo o molhadinho dele? Por conta daquelas furadinhas Com garfo E colocar Ainda quente A cobertura E fica uma delícia Esse fogo Gente, é muito fofo Vou enfiar o garfo Para vocês verem Agora Dá licença Que tem uma criança Que tá aguardando Ansiosamente Esse bolo Fica pronto Beijo para vocês Espero que tenham gostado E cuidado Para não engordar muito Nessa quarentena, hein Tchau 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 Tchau